Agora, nós iremos saber como fica a previsão do tempo com ela, a Kelly Martins. Bom dia! Olá, Israel! Bom dia pra você, bom dia a todos que acompanham o TVC Agora de hoje. Olha, no segundo dia do verão, o sol brilha e brilha muito aqui em 3 de agosto, viu? Desde cedo o céu, já com poucas nuvens, a temperatura é um pouco mais elevada e como é típico da nova estação, as noites são mais curtas e os dias mais longos, podendo ser até de 14 horas. Hoje a temperatura pode chegar a 34 graus com sensação térmica de 36 graus aqui em Três Lagoas. Havia uma previsão de chuva entre quinta e sexta-feira em algumas cidades da região leste de Mato Grosso do Sul e Três Lagoas estava nesta lista. Mas hoje já reduziu bem, viu, essa probabilidade de chover por aqui. O percentual é de 46%. Bem baixo, né? Mas então vamos conferir como que fica amanhã, quinta-feira. Acompanha comigo aqui no painel. Olha só, amanhã a previsão das temperaturas das cidades aqui da região leste de Mato Grosso do Sul. Nós temos aqui no nosso painel as temperaturas, como é que ficam? A previsão do tempo? Olha só. Então você que nos acompanha pelas imagens vai poder conferir aqui comigo esta previsão. Três Lagoas poderá ter uma temperatura mínima aí amanhã de 28 graus com uma máxima de 34 graus. Já o município de Paranaíba a mínima será de 24 graus e a máxima de 32. A Paresteria do Taboado terá uma mínima de 24 e uma máxima de 32 graus. Já olha só, município de Inocência a máxima de 30 graus e Água Clara 34 graus de temperatura máxima. Então vai ser uma semana bem quente com a chegada do verão. Já é muito quente, né? Agora com o verão e ainda espantando a chuva aqui da região leste de Mato Grosso do Sul.